Eu vim pra Sertão procurar meu filho. Ele veio pra cá no feriado com a irmã e sumiu. Olha pra mim! Eu consegui um juiz daqui de Sertão que... tá me ajudando. Eu vou ter que ficar aqui mais uns dias. Mais tempo do que eu pensava. Se souberem alguma coisa, alguma notícia do meu filho, por favor me avise. Fique negativo assim, não. A gente vai encontrar teu irmão. A garota tá aí, aos quatro cantos de Sertão, dizendo que o irmão sumiu. E agora, como é que a gente sai dessa? Já imaginou o sofrimento que é uma pessoa não saber onde tá um ento querido? Ninguém merece. Peraí, irmã do rapaz que tá desaparecida, não? Sou. Por que tu sabe de alguma coisa? Tá me dizendo que esse Pedro Gouveia e os seguranças dele que sumiram do teu irmão. Há quanto tempo ele me conhece? Quanto tempo ele conhece a menina? O que que isso tem a ver? Meu filho, cabra. Tu é meu filho, cabra. Pra mim não dá mais não, irmão. Como não dá? Chega, acabou. Acabou o quê? A gente, irmão, não acabou. Não dá mais, eu não consigo. Amor não morre só porque a gente quer. Tem que dar um jeito de esquecer Maria. Vou lhe dizer uma coisa, eu tenho horror a essa Maria. Ouviu? Só lhe trouxe a perreia. Sabe por que ninguém lhe denuncia? Por medo. Tu tem medo de mim? Eu tenho ódio. Será que a nossa vida vai ser assim? Nunca mais eu vou viver, meu filho. Não diga isso. Só quero que esse Pedro Gouveia pague pelo que fez com meu filho. O inimigo a gente derruba com um tiro certeiro. Um só. Foi tudo, foi! Cadê meu irmão? Sai que eu atiro!